A Simone Oliveira traz agora uma reportagem que mostra um cenário preocupante no Brasil. De acordo com um estudo feito pela Senatran, a Secretaria Nacional de Trânsito, mais da metade dos donos de motos não possui habilitação. Segundo o estudo, dos 32 milhões e meio de proprietários de motos, motonetas e ciclomotores registrados no Brasil, 17 milhões e meio, o que equivale a 53,8% do total, não tem carteira nacional de habilitação válida para conduzir esses veículos. De acordo com a Senatran, os resultados podem ser explicados, entre outros fatores, pelo custo acessível do veículo, pelo crescimento de negócios com veículos compartilhados, pelo aluguel de motocicletas ou motonetas e também pela dificuldade de acesso à CNH por parte da população. O estudo também destaca a expansão das áreas urbanas e a necessidade de transporte individual em regiões com infraestrutura limitada, como fatores que podem explicar o alto número de proprietários sem habilitação. Os homens representam 80% dos proprietários de motocicletas, com a maioria dos proprietários na faixa etária de 40 a 49 anos, seguida por aqueles de 50 a 59 anos. Entre os que possuem habilitação, a maioria está na faixa etária de 30 a 39 anos. Os dados do estudo mostram que, atualmente, as motocicletas representam 28% do total da frota nacional. A expectativa é de que, em seis anos, mantida a tendência atual, esse percentual alcance 30% da frota. O Maranhão aparece como o estado com maior percentual de motocicletas, com 60% do total da frota de veículos do tipo, seguido pelo Piauí, com 54,5%, Pará, também com 54,5%, Acre, com 53,1% e Rondônia, com 51,2%. Em números absolutos, São Paulo vem em primeiro lugar com 7 milhões de veículos registrados, seguido por Minas Gerais, que possui 3,5 milhões, Bahia, 2 milhões, Ceará, com 1,9 milhão e Paraná, com 1,8 milhão. Segundo o relatório, esses números podem ser justificados pelas grandes populações de tais estados, que contam, ainda, com uma distribuição mais variada no que diz respeito aos meios de transporte de preferência. O estudo mostra, ainda, que após uma queda no número de infrações cometidas por motociclistas, em razão da pandemia de Covid-19, houve um aumento na emissão de multas. Enquanto em 2020, esse número ficou em aproximadamente 150 mil, em 2023, atingiu mais de 1,3 milhão. Até julho de 2024, já foram emitidos mais de 638 mil autos de infração. Mais de 80% das multas estão associadas à não utilização ou uso inadequado dos equipamentos de segurança pelos motoristas ou passageiros, como o não uso de capacete, que responde aí por cerca de 43% delas. Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, o uso de capacete é fundamental para proteger os motociclistas e passageiros, podendo reduzir o risco de morte em 37% e de lesões graves na cabeça em cerca de 69%. Os dados revelam que esses veículos respondem a pelo menos 25% dos sinistros e a mais de 30% das fatalidades no trânsito.